Bom dia, bom dia Antes de um tópico dos estudantes Quero falar o tópico dos estudantes Porque Temos muitos estudantes Na diáspora, não é? Muitos estudantes em Kinakuao Representam o orgulho do povo africano Mas muitos desses estudantes Ves digo mesmo uma coisa Ludobrearam Falsificaram Coisas que realmente vocês não sabem Eu tenho o conhecimento Que teve Alunos Que compraram Certificados falsos No ensino secundário em Portugal Vieram para a Inglaterra Estudaram Um ou dois anos Reprovaram E compraram certificados Nos indianos Aqui na Inglaterra E estão a trabalhar na zona Nangonabana Tenho muitos manos Que eu conheço Que falsificaram Documentações Compraram certificados Em Portugal Compraram certificados No ensino secundário em Portugal Chegaram aqui Estudaram Reprovaram E compraram A graduação inglesa A graduação inglesa E foram para Angola Estão a trabalhar Na zona Angola Só não quero falar aqui Nomes Mas eu sei Muitos desses estudantes Que na qual Estou aqui a falar Lidei com eles E eu conheço Filhos De Epá De pessoas que têm Grandes cargos Em Angola E quando a gente Ficou aqui a falar Porque os estudantes Os estudantes Os estudantes Vamos falar O que os estudantes Faziam aqui no Bormov No Bormov Eu estava com Com Filhos Para não voltar a falar aqui Porque também Muitos deles estão aqui No meu Facebook ainda Então não vou estar aqui A citar os nomes Muitos desses meninos Olha Essa situação Que acontece em Angola Do filho Do ex-presidente Ser prendido Isso E está a girar Eu disse Não vou falar de política Mas isso não é política Isso aqui é uma Isso é uma reação Do interesse nacional Então isso Todo mundo está a falar disso Para isso É um caso histórico Mas muitos deles Muitos desses Desses filhos Dos mortos Vou explicar um pouquinho Conforme eles viveram Eu Sou aquela pessoa Do riso O palhaço Aquele week vem Faz rir Filho de rico Está vendo Me levavam nos condomínios Deles Aí em Londres Grandes casas Coisas do gênero Mas Como um bom observador Eu sempre observava Como Você está vivendo Na mesma terra Do que eu Que eu Você está da rir O meu sotaque Para me perguntar Minha mãe Tipo Minha mãe vem da vila Só porque você Está vivendo uma aldeia Você está vivendo a cidade Está vendo Aí Conseguia sentir Aquela separação Social Você está vendo Mas Muitos desses Miúdos Que estavam Que a estudar Por que Eu não respeito Os estudantes Cá na Inglaterra Por que Eu não respeito Muito eles São grandes Bêbados Primeiramente Bêbados Segundo Não respeitam Não respeitam O dinheiro O dinheiro Que lhes mandam Dos pais Porque Eu fui em festas De amigos estudantes No Porn Claro Não vou complicar O dinheiro Não está vindo Uma bolsa Não sou burro Já Vou torrar Mesmo Está vindo A tua bolsa Todo mundo gosta De torrar Está vindo A bolsa Do outro Esse é um fato Eles Têm mesmo Mais com burro Eles iam Nas discotecas Mandavam Garrafas De Belvedere Que custa 350 libras E 4 garrafas Destas Esse grupo De jovens Que eu estou a falar Eram conhecidos Como os milionários De Angola Aqui no Bôn Esses milhos Andaram com Milhas da Rússia Milhas Milhas caras Milhas caras Esses milhos Andaram com Milhas da Turquia Os pais também Têm muito Combu O modo de vida Dessas pessoas Eu fui numa casa Num condomínio Que Tinha Piscina No meio De Londres A casa Costava Por mês Por ali 15 A 20 mil Dólares Por mês E vocês Às vezes falam Que Eu tenho que ter Simpatia Dos estudantes Dos estudantes Angolanos Na Estante Angolano Eles Organizavam as festas Dos estudantes Que já fui convidado Em várias Às vezes em quando Convidavam Festa de Angolanos Lá em Londres E se metiam Só aquele Grupo Dos filhos Dos filhos Dos que têm Dinheiro Em Angola Muitas dessas Frases que eu ouvi Conheci Figuras públicas A Tizé dos Santos Eu já sentei Onde é que a Tizé dos Santos Sentei Conheci Conheci Mesmo De perto Com Mamo No mesmo Copo Sobrinhos De Agino Carneiros Chefes Da Assembleia Nacional Seus filhos Aqui Todos A família Almeida Todos Aqui Todos Aqui A gastarem Dinheiro Olha Você não está A entender O dinheiro Que eles estavam A gastar aqui Naquela altura Que a economia De Angola Cresceu Que os desvios Não eram falados É naquela altura Que os filhos Dos estudantes Viviam aqui Como reis Reis Com documentos Falsos Comprados Em Portugal Com diplomas Falsificados Que voltaram Para Angola Eles têm Cargos Em Angola Agora Eu te pergunto Como é que Um estudante Que não estudou Não se formou Porque eu também Peço até Que o Nosso presidente Da República De Angola Começa a averiguar Os certificados De muitos estudantes Que voltaram A sete anos atrás Eu gostaria Que o Governo Averiguasse Estes Certificados Que averiguasse Certificados Que vieram A partir De Portugal Até O Reino Unido E os certificados Que saíram Da Inglaterra Até Angola Vocês vão Encontrar Vão encontrar Mais do que 100 ou 200 Estudantes A trabalharem Em cargos Sérios Em Angola Todos Com documentos Falsificados Que a oferta Já me foi dada A oferta Me foi dada Por mil dólares Como é mano Por que Que não compre O certificado Cai na banda Um dos mesmos Protagonistas Que comprou O certificado E que está Trabalhando A sona Angola Porque o pai Já tem a cargo É sobrinho Do gino É fulano Fulano Do ciclão Para que Que tem que Se educar Para que Que realmente Tem que aprender Não É só chegar Qualquer coisa Está aqui É meu filho Fez Está aí Lenta Entra Boca Cala a boca Enche Pai na cozinha Tem muitos Mas a pergunta é Como é que nós vamos ter Um país Como é que vamos ter Um país Produtivo Se os nossos quadros Não se formaram Como é que nós vamos Produzir Se na maior parte Desses estudantes Estão aqui a falar Vão voltar Para ir roubar Eu estive Com muitos estudantes Onde tentei Mudar a mentalidade Desses meninos todos Eles não querem saber Na 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 Mocota Mocota Na 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 Mocota Quando eu voltar Também vou roubar Tá a roubar Eu também vou voltar Vou roubar Eu conheço Mais do que 10 estudantes Que me falaram isso No Reino Unido Que quando voltarem Também vão roubar Foi isso Na 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 Mocota Também Quando eu passar Eu não vou roubar Eu falei Mas vocês são Novas direções Não podem pensar assim Eles não estão por ali Certificados Comprados Nível De Acesso É para Bebem mais do que estudam Muito consumo De droga São os nossos quadros Que estão a estudar Na Europa A geração De 2003 Até 2008 2010 Quando terminaram Eu te garanto Que tem 10 sois Na minha lista Aqui Que todos Compraram certificados Em Portugal Compraram certificados No Reino Unido E estão Trabalhando A banda Como quadros Formados Que é uma Grande burla Eu Pediria Ao governo Também Alano Se eu conheço E se me chamarem E se me chamarem E se E se alguém Ver esse vídeo E achar interessante E me chamarem Para me poder Denunciar Certos caráteres Que eu conheço Eu vou fazer a denúncia Mas não vou fazer a denúncia Aqui no vídeo Mano Não importa O que tu olha a dizer É mesmo o fato Tem muitos Que compraram certificados Não acabaram Reprovaram Na universidade No segundo ano Não conseguiram Estavam a gastar Muito dinheiro Dos parentes Compraram Certificados E voltaram E voltaram Estavam a trabalhar Com esse caso Tem filhos O governo Nunca Só se agora Temos agora Um novo executivo Só se agora Sair uma Ordem direita De investigação Do 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 nosso presidente Só assim que esse caso Vai ser Porque é assim que eles vão Poder E buscar as provas Verem esses certificados E veem se conseguem Autenticar esses certificados Nenhum desses certificados Vão ser autenticados Todos falsos Todos Muitos 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 Viajaram com documentos Falsos e autenticados Mas não são autenticados Porque não saíram do local Onde deveriam sair Há quem é bom Autenticar coisas Mas é falso No olho Nos dois olhos Para quem não consegue Ver O que um documento É falso Ou verdadeiro Você é claro Que vai pensar Que é verdadeiro Mas olha como estive lá Mas olha como estava Sentado lá Com eles Me deram a patada Do mesmo Só que também Não tinha o mesmo sonho De voltar a eu Porque se tivesse a ideia De voltar naquela outra Como muitos desses Avírus meus Estavam a voltar para Angola Estudantes Que eu lhes conheci aqui Estudantes E me davam muitos Conselhos de estudo Eu comentando Tens camarada E eu falei Como então Eu sou um bundeiro A minha linha É diferente da tua Você investe aqui Como visto ou não Então A minha linha De educação Aqui Vai Consoante as possibilidades Que estão me dando No país Você aqui Pode já mesmo Quebrar e entraste Mas muitas Dessas quebras E entradas Que esses manos Fizeram Eram todos Com documentos falsos Juro Vocês vão Na universidade De Vão na universidade De Southbank Vão na universidade De Southbank Vão só na Na Southbank University Vão lá Na universidade De Southbank Fazem a lista Pedem a lista Quem está Ouvindo isso Vão na universidade De Southbank No South London Pedem a lista Dos estudantes Que passaram Naquela universidade Nos últimos 8 ou 10 anos Pedem aquela lista Nos últimos 8 ou 10 anos Pedem aquela lista E agora Vão ver Quantos Conseguiram Os seus Degrees Quantos não conseguiram E quantos Se afirmaram Em Angola Que estão graduados Vocês vão Encontrar Que na maior Parte Daqueles estudantes Que foram No Southbank Não acabaram A universidade Mas estão Com Graduações Estão graduados Em Angola Tem fotografias De graduação Me explica Como Me explica Como Vocês não sabem disso Em Portugal Estavam a vender Documentos Falsificados Para Futebolistas Isso é verdade Isso é nas notícias Muitos saíram Com documentos Falsificados De Portugal Para Inglaterra Não consigo A falar quem Mas muitos saíram Então Falsificação De documentação Não podia ser Uma surpresa Para você Não podia ser Uma surpresa Para você Falsificação De documentação Mas o mais sério É que Muitos dos quadros Formados Que se formaram Na Europa Que estão Nesse momento A trabalhar Da geração Dos 30 Minha Estão todos Com documentos Forjados Todos eles Incluindo Certas figuras Certos filhos De figuras Estou a te falar Já sentei Com a Tisei dos Santos Eu já sentei Com a Tisei dos Santos Assim mesmo Já sentei Não estou a te mentir Juro pela saúde Do meu filho Já sentei Eles aqui Cresceram em Londres Estudaram em Londres Eu já estive No ambiente Dos filhos estudantes Iam em festas Que você não Les via Na comunidade Eles viam Em festas Diferentes E eu ia Nas festas Porque eu tive A sorte De conhecer Certos estudantes Em Portugal E quando vim Para aqui Prontos Fomos amigos Mas também Estive próximo Dos esconderijos Dos truques Conheci os truques Conheci a fraude Conheci tudo E estava Daqui a pouco Para falar Com uma amiga minha Por acaso Me passou pela cabeça Eu falei Nunca toquei Nesse assunto Vou tocar Porque tem estudantes Que estão retidos Na Rússia Estão com dificuldades Coisas do gênero E estão a surgir A pedra para mim A ajudar os estudantes Há estudantes Que não merecem A minha ajuda Até por acaso Da pessoa que me Referiu na Rússia Merecem a minha ajuda Mas há estudantes Que abusaram O poder Dos pais deles Em Angola Há estudantes Que abusaram O estatuto Que eles tinham Não se comportaram Como estudantes Não se comportaram Como estudantes Não vinham aqui E investigaram Comportaram-se Como filhos De ricos Separaram-se Da comunidade Não ajudaram A comunidade Porque eles falavam Que a comunidade Era baixa Era baixo nível Eles são filhos Dos ricos Dos estudantes Mas Todos estão a trabalhar Com documentos Forjados Vocês pedem O vosso Ministério De educação Para investigar Esse clima Que eu estou a fazer Investigam-se Todos os estudantes Que estudaram Aqui No Reino Unido Há 10 anos Que voltaram Na geração Todas as 35, 33, 34, 34 Checam só Mandam só Alguém Fazer Uma investigação Naqueles Certificados Que vocês vão ver Que esse caso Vai ser uma bomba Que vão ver Que muitos Que estão ali Quadros Não sabem Olha Primeiramente Vem aqui Não aprenderam A língua Inglês Muitos estudantes Vêm aqui Não aprenderam Inglês O aluno Que eu estou a falar Que o estudante Que já é formado Não conseguiu Fazer o curso Dele Não conseguiu Acabar o segundo Ano Na universidade Por causa Da língua Em que Na qual Até os parentes Pagaram Um dinheiro Exorbitante Para ele Fazer inglês Mas vou te explicar Quanto somos Nós gastávamos Aquele dinheiro Assim que a mesada Chegava Ao meu telefone E ligava Como é Eu estou a fazer o que Eu não estou a fazer muito Cruza Cruzava Bebedeira Saí 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 Uma semana Segunda-feira ali Segunda-feira não sei o que Hoje está andando com uma quem Hoje está andando com uma jamaicana Aquele está andando com não sei o que mais Hoje está andando com uma angolana Não sei o que mais não sei o que Está ali Está ali E depois Quando o dinheiro está Mesmo já Mesmo gato É quando ele está sentado Com o bico Está a ler um livro ou dois Quando paga a rotina é a mesma Quando paga a rotina é a mesma Muitos caíram no colígio Muitos se tornaram Alcoólatras Aqui No Reino Unido Estudantes Não estou a falar Não estou a falar dos Engundeiros Porque se você vai falar de Engundeiros Eu também sei falar de Engundeiros Também sou um Mas não estou a falar de Engundeiros Estou a falar dos Estudantes Do futuro Dos nossos quadros Tem um ali Que eu vou dizer Que tem relação Com o Engino Carneiro Estudou na Inglaterra Documento todo falsificado A partir de Portugal Até na Inglaterra Na Inglaterra Em Angola Claro que aquele país No cargo que aquela pessoa está Nunca vai conseguir desenvolver Porque a pessoa não É A pessoa não é Autenticada A fazer aquele trabalho É falso Tem Na família desse homem Que eu mencionei Tem sim Fazem investigação Vocês vão ver Que muitos Dos estudantes Que vivem cá Uns Engravidaram meninas Uns estão aqui Cagaram na bolsa Pegaram seus filhos Já estão aqui E aí Isso é Decisão pessoal De cada um Mas vamos lá ver bem Quando a gente está A falar de estudantes Vamos lá ver bem Quando a gente está A falar de Angola Porque muitos Desses vezes Que estão ali Ah não Essa aí Está a fazer o que Não querem Não sei o que Não sei o que Não Muitos até querem Querem se tornar estudantes Em quadros de Angola Muitos querem Mas a impossibilidade Muitos em Angola Que querem se tornar Os verdadeiros quadros Não conseguem vir aqui Não conseguem tentar Não tem a oportunidade De entrar Numa escola de inglês Eles tiveram Abusaram Cagaram E não aprenderam Voltaram com documentos Falsos E são Essa falsificação Toda Que vocês Têm que ver Porque assim O país não vai avançar Quando nós temos aqui Quadros A estudar Que não passaram O segundo ano O segundo ano Não passaram O segundo ano Mas estão A trabalhar Em cabinete Em Angola Aparecerem com seus fatos E gravatas A justificarem Um certificado Que foi falsificado E a viver Que ele Depois tantos anos De trabalhar Naquele certificado Falsificado Que acredita Ele próprio mesmo Que já é catedrático Ele acredita Em si Que é catedrático Porque Ninguém Questiona Aquele certificado Tem um amigo Meu advogado Aqui No Reino Unido Que Quando eu estava Estudando geologia Quatro anos atrás Ele me falou Bota Gastar teu tempo Mais na semana Você também Já é contendo Até estudar Mas somos geologia Vai acabar Com o teu Eu falei Como é Depende Se vai acabar Vai acabar Se não acabar Também não vai acabar Mas vou estudar Não estou a pagar Nada mesmo Aqui em Baton Me dá de favor E vou estudar Ele falou Como é Tem um canal Do meu indiano Que você também Pode comprar Tomamos Aqui Já estou Ele já está A apoiar A muitos estudantes Que estão Voltando para Angola Agora Eu vou terminar Com esse mambo Na vossa cabeça Se isso é mentira Mostram só esse vídeo Numa pessoa Que tem capacidade De investigar Um caso Como esse Como o outro Disse aqui São acusações Muito sérias Isso não são acusações São fatos Muito sérios Que tem que ser Discutidos Isso não é uma acusação Não estou acusando Ninguém Eu sei Que eu estou a falar É verdade São fatos Muitos sérios Que vocês Têm que falar Isso merece Investigação Vão na universidade Ponto número um Vão na universidade Ponto número um Vão na universidade South Bank Eu vou pedir A certas pessoas Até aqui na Inglaterra Para fazerem isso Vão na universidade South Bank Pedem aquela Disclosure de informação Para te mostrar A lista dos alunos Todos de Angola Da nacionalidade Angolana Que se formaram Lá nos últimos Dez anos Ninguém Um ou dois Ou três Vai sair naquela lista Mas a lista Que eu estou a falar Que saíram lá Tizê dos Santos Essa lista toda Desses vistodos Esses vistodos Tizê dos Santos Não sei o que Mas não sei o que Os sofridos Os carneiros Todos esses vistos Naquela altura Os filhos Todos esses Que estavam a estudar Aqui naquela altura Pegam só Uma investigação Se eu tiver errado Juro pela minha Mas vou cortar O meu pescoço Mas se eu tiver certo Vocês vão ver Pessoas a serem tirados Dos seus cargos Porque mentiram Também a nação Você quando também Tem um certificado Que fizeste Refinaria Que estudaste isto Vocês vão te confiar A vida de pessoas Está nas tuas mãos E você está a mentir Está a mentir A vida de certas pessoas A risco Em risco Mano Isso não é coisa de brincar Isso não é acusação Isso mesmo é sério Isso é sério O que eu estou a querer te falar Também não vou viver Com essa hipocrisia Não vou levar Esse segredo comigo Não, 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 não Isso não é meu segredo Nunca usufrui de lá Simplesmente sentei Ao lado Vi E eu também Já era mesmo Também aquele puto do business Muitos desses brados Eu era já puto do business Eu já estava fazendo business Já estava fazendo business Em Portugal já Vamos ver documentação Já era comigo Desde Angola Então eu entendo Esse vamos De fraude Coisas assim Eu entendo Eu sei Eu sei o que eu estou a falar Que muitos desses brados Aqui compraram Mesmo compraram Comprados Certificados Comprados A partir do Portugal Da secundária Não conseguiram passar secundária Documentos comprados Conheço três Na minha lista Documentos comprados Não só três Mas conheço três No meu Facebook Documentos comprados Amigos que foram Documentos comprados Passaram da secundária Foram para aqui Para o Reino Unido Estudaram no Reino Unido Fizeram o seu foundation Foundation Dois anos Foundation Inglês E o básico Para entrarem Depois daqueles dois anos Primeiro ano Na universidade Bonhonhon Não passou Segundo ano Não passou Quatro anos Compraram certificado E falaram Que tiveram que estudar Uma graduação De quatro anos Mas no primeiro Dois anos Fizeram a entrada Que é o inglês O básico Que é requerido Em qualquer universidade Se você é estudante Leva-te dois anos Qualquer coisa assim Para fazer foundation degree E depois entra No postgraduate E quando você entra ali Aí o irmão começou Vamos medir a tua inteligência Muitos desses Bebiam mais do que estudar Então não eram inteligentes Então acabaram por reprovar Porque saiam mais do que estudar Estavam mais fora A tirar fotografias No centro de Holanda A saírem com suas namoradas A ir em restaurantes A restaurantes extravagantes A comprar roupas extravagantes Mas a maior razão Que lhes trouxe cá Que é aprender Que é alimentar o cérebro Para o país Construir de nova nação Não fizeram Não fizeram Meus irmãos Não fizeram Muitos desses estudantes Olha Se você é bolseiro Acredito que estás a estudar Se tiveste uma bolsa de estudo Que a tua mãe Tô pai Tá vendo É um trabalhador honesto E teve uma Uma Quem conseguiu uma bolsa Na Rússia Como muitos amigos meus Eu sei que conseguiram bolsa Eu conheço Os pais Eles não tem mesmo dinheiro Somos estudantes Estudaram mesmo E tanto Exercitar Certos cargos Em Angola Poderosos E assim estudaram Mas aqueles Que Tinham documentos Tugas Apareceram com documentos Portugueses De não sei de onde Aqueles que tinham Vistos E começaram a comprar Documentos Portugueses Pararam de estudar Com os vistos Deles Olha Pararam de estudar Com os vistos Deles Começaram a usar O português O documento Falso português E usaram Certas documentações Falsas Com aquele documento Português Para ter acesso A universidade Aqui na Inglaterra E em consequente Disso Também arranjaram Maneiras De conseguir Documentos Falsos Falsos Feitos Aqui na Inglaterra Por indianos Ou se calhar Nigerianos Mas A maior parte Das pessoas Que estavam mais A fazer isso Aqui naquela altura Eram os indianos Não vou até juntar Muitos a todos os nigerianos Apesar que são conhecidos Por fraude Mas Naquela altura Aqui Isso e isso Isso foram tipo Quatro anos atrás Imagina que eu vi O último caso Foram indianos Que estavam a fazer Agora O nosso país Está sendo governado Por quadros Que nem quadros são Aí o Marcelo O Marcelo sabe O que eu estou a dizer Que não é mentira Que muitos quadros Marcelo Sim é verdade Que naquela altura Quando nós frequentávamos Certas casas dos estudantes Sim é verdade Que muitos Compraram certificados Falsos Muitos obteram Certificados de secundário Português falso Para entrar na universidade Aqui Reprovaram Compraram Certificados aqui De uma maneira Ilegal E levaram a Angola Para trabalhar Isso é verdade Isso é verdade Mas eu peço Orlando Chamba Pede ao Ministério De educação De educação Falso Isso também é um caso Que deve ser levantado Porque é desta maneira Que a corrupção gera Porque se você tem estudantes Que não acabaram Porque seus pais Têm um dinheiro Te levaram aqui Na boa vida Na boa vida Não a estudarem Não a se esforçarem Como muitos se esforçaram Na boa vida Aqueles estudantes Olha Estive em festa De estudantes Que eu nem consegui Voltar em casa Me levaram A bebedeira Era tanta Que você nem consegue Chegar em casa Eu não tenho dinheiro Para ficar bebo Daquela maneira Sozinho Não tenho Te digo Comer uma coisa Te falo Eles gastaram Mas gastaram No bônus Vão no meu Facebook Fotografias Perguntas Nas minhas fotos E vão ver As maiores badaladas Todos aqueles grupos Ali assim Todos filhos de muatas Todos Vão lá no meu Facebook Todos eles Filhos de muatas Por trás de mim Todos eles Eu era um boqueiro Me gostava De estar solando Meu filho do pobre Fala Vem 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 Preto Preto certo No lugar certo Sempre eu Sempre fui Aqueles Me levaram sempre Vão só no meu Facebook Está ali Aqui nessa conta Vão só lá Vão ver a história Toda ali Esbrada Todos Todos eles Vocês vão reconhecer Nomes Vão reconhecer Filhos De quem Aqueles filhos Vamos ver Está tudo no meu Facebook Filhos de banqueiros Filhos de Donos de banco Todos ali Lá mesmo Mas aqueles Vem quando iam Para gastar Combo Vou te falar Vou te dar Dica Teixeira Está aí o Teixeira Também era vizinho Meu também No bolo Teixeira Como é que esses meninos Gastavam combo ali Lhe chamavam Os putos ricos Você sabe Que em inglês Está falando O africano Os ricos Chegaram Abre 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 Aqueles Entravam na discoteca Não gastavam menos De quatro mil libras Mulheres Modelos Hotéis Vidas largas Todos os estudantes Que estudaram aqui No bolo Estou só falando Um pouco do bônus Também não estou falando Dos outros anos Que eu me experienciei Eu próprio Por meus olhos Que até a realidade De comer um dia A ver mesmo A mentira E teve um caso Que um dos Tive uma situação Acho que meu telefone Está morrendo Um momento aí De uma situação Com um brada Que me mandou Um cumbu Tenho mandado Um cumbu Era para lhe comprar O documento secundário Dele na Tuga Já Ou estava com uma situação Financeira Gastei Gastei Também Deia ser uso Também Deia ser uso Também Em falsificações Está vendo Naquela altura Na Tuga A situação estava mal Estava a ver Seis cento e zeros Caiu E a ui Aquilo também Foi já também Ajuntou também Para o documento Para chegar também Em outras bandas Está vendo Mas Estou a dizer Que eu conheci Pipos Em Portugal Que falsificavam Documentos Que De secundário Ensino secundário Sabe que É o ensino médio Qualificação Do ensino médio Não Inglaterra Porque se compraram Se compraram documentos No secundário Quer dizer que não Aprenderam nada Pois não Agora você Chegas em Londres Tentas Estudar com aquele documento Falsificado Claro Que você não sabe Não entendes a matéria Que estás a estudar Não vais passar É impossível Reprovam Não conseguiram aprender A língua inglesa E voltam para Angola Estão a trabalhar Com grandes cargos Com documentos falsificados Agora eu te digo uma coisa Pedem só no vosso governo Nesse momento Para investigarem O caso dos estudantes Que estudaram Na Inglaterra Nos últimos 10 anos Que voltaram Que voltaram a Angola Nos últimos 6 anos Já estão a trabalhar 7, 8 anos lá Conheçam Estão todos aí Pergunta só No vosso governo Pede Ao nosso governo Para fazer uma investigação Dos certificados Todos desses estudantes Todos aqueles que mostram Certificados Que estão graduados Mostram Só Muitas daquelas fotografias São falsas Recriadas Aquelas fotografias De graduação Sim Desculpa Meu mano Desculpa Tenho sem razão Vou refrazer Do nosso governo Agora já gosto Agora já gosto Do nosso governo Agora já gosto mesmo Gosto boa do João Lourenço Gosto boa do João Lourenço Pogo João Lourenço Le amo Boema Pogo Pogo Até lhe critiquei antes Mas Pogo Aquele mesmo Aquele A dois Eu vou fazer campanha Com aquele Oi Meme O programa Que a semana Vai apoiar João Lourenço Aquele Oi Do João Lourenço Só se fala bem No programa Que a semana No programa Que a semana Só se fala bem Do João Lourenço O único político Que merece Aquele Mocota Che Mocota João Lourenço Te amo Boé Grande Big Mas não sei Se vamos No João Lourenço João Lourenço Vai investigar Aquele Oi Olha Vou fazer Um caso Propriamente Por acaso Vou meter Meu green Screen Vou fazer Um mambo Philippado E vou fazer Um apelo A João Lourenço João Lourenço Também tem mais Uma novidade Para te falar Mocota Olha aí Comenta Esses Meus filhos Dele também Bora comprar Um certificado Checa só Na Inglaterra Como Boris Johnson Já estou bom É um Camba Fiche teu Como Boris Johnson Estou Camba Oi Lhe pena Só para ir Buscar lá As investigações Nos últimos Deis anos Vais encontrar Cinco alunos Que graduaram Mas na Bana Tem 25 alunos Graduados Na mesma universidade Na Banda Tem 20 alunos Graduados Na mesma universidade Mas Só tem cinco certificados Não pode O Cota Jolo Quando vê Esse mambo Ele vai Cheio Paga Esse mambo Aqui Esse nenga Que assomou Na mesma Dos mel Dá-me Desses pinches Assim Essa grana Fezada Essa fezada É muito forte Pode falar Essa fezada Se chegar No Cota Jonsa Agora Não tem um morbo Nada Olha aí Olha aí A Josefino Matias Guerrido Josefino Olha Liga no Ministério De Educação Da Inglaterra Vamos investigar Nos últimos Deis anos De certificados Vão ligar Quais certificados Só tem cinco Que mandamos Já aqui Temos 55 Quadros Da Inglaterra Como assim Não Só mandamos cinco Só cinco Memo Cinco Cinco Dez Naquela geração Se estudava Naquela geração Dos nossos Cotas Quando eles Viam Busca Quando eles Viam Quando os Bolseiros Daquela Quando Viam Na Inglaterra Fazer bolsa Voltavam A falar inglês Você não vê Nossos Cotas Sabembe Falava inglês Nossos Cotas Antigamente Quando amarrava Amarrava Em sério Falavam inglês Tá vendo Nossos estudantes Daqui É mesmo É papera Se tem papera No quem O que é Boa da bandeira E amor pessoal Ficamos na nota Informação foi dita Simplesmente Faça o que você quiser Com aquela informação Faça barulho Se você quiser Mas Uma das notas Esse é um caso Que não só Não acredito Que ainda acontece Os estudantes São sempre a vir Até Até o governo Tocar nesse assunto E fazer algo Em relação a esse assunto Tá fudido Mesmo fudido Porque O futuro Tá na mão Dos estudantes Dos quadros E se os quadros Não puderem Não puderem Exercer Aquilo Que a nação Lhes pede Então não há desenvolvimento Vamos olhar Naqueles que querem Mesmo Se enquadrar Realmente No desenvolvimento Do nosso país Então se a corrupção Está a combater A corrupção Estamos a combater A corrupção A corrupção Não é só Da agora A corrupção Vem Está sendo feita Já há muitos anos Então muitos Daqueles que estão Lá no governo Também são frutos Do produto Da corrupção Muitos dos filhos Dos corruptos Também são corruptos E pegaram Esses cargos Baseado A corrupção Se não é caso Para ser falado Já não estou aqui Quem falou Babé